Salve pessoal, aqui é esse mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Cerveja de Todos Jeitos Eu sou Henrique Cruz, sou o Meirei de Cerveja Vou estar degustando com vocês aqui a cerveja do BioPack A gente já tomou duas cervejas, começamos pela Summer, tomamos a Playway Agora estamos para a IPA deles A gente deixou nessa sequência mesmo, apesar de aí bater um pouquinho menos de amargor e de álcool do que a Playway Porque eu acho que ela vai trazer mais aromas e complexidade de lúpulo Então acho que ela vai realmente superar a Playway na descrição aromática e sabor Por isso que ela está vindo nessa rampinha depois A última coisa é do Publok, sugiro que vocês façam a mesma rampinha Lembrando que para os colecionadores de tampinha a gente tem esse abridorzinho aqui de madeira Ele funciona super bem, ele não amassa tampinha Então para quem tem coleção de quadro e quer guardar os quadros, as tampinhas, quer colar, quer fazer o que quiser com a tampinha Sem que ela esteja amassada, marcada Esse é o melhor abridor que tem Então a gente tem aí uma IPA que vai trazer um mix de lúpulos neozelandeses com lúpulos americanos Então a gente tem que ter aí um perfil cítrico, um perfil frutado Como ela vai ter um baixo teorocórico e não vai ter tanto IBU Ela tem que ter uma drinkability bem boa Eu acho que é a proposta que a cervejaria Amones traz Que são cervejas com alto drinkability, né? Para você realmente tomar e consumir elas em maior litragem, maior quantidade Vamos ver como é que essa IPA vai estar se apresentando de aromas e sabores Na aparência a gente tem um dourado, que dá para ver aí Uma média formação de espuma, ela vai ter sim uma média retenção de espuma também Porque você consegue ver bastante bolha subindo Uma espuma cremosa, quase branca A coleção dela é bem bonita, esse cobre, sim, eu gosto bastante de cervejas assim Normalmente a gente consegue pegar já bem lúpulada Uma lúpulada bem mais agressiva do que realmente a Pale Ale Um frutado, um pouco de cítrico, mas eu pego mais frutado do que cítrico, né? Um perfil de malte em segundo plano, mais baixo Não sei se todo mundo vai encontrar, mas ele tem sim, tem um frutado cítrico E daí depois tem um maltado, talvez quando ela for desquentando Ela vai desprender um pouco mais esse perfil mais elucicado, mais de malte, tá? Um sabor já um pouco diferente Ela apresenta mais um perfil maltado do que um perfil pulado Isso é bem gostoso Ela tá com um corpo médio, com uma carbonatação média Tá bem interessante, você vê que ela vai se propor Ela tem a proposta de ser uma cerveja com uma alta drinkability Se você consumir ela em maior quantidade, sim Não tem tanto amargor Ela tá com um final médio seco Ou seja, ela ainda sobra um pouquinho de dulçor Isso é bem bom Um final bem limpo, bem gostosa a cerveja Bem dentro da proposta Então eu acho que tá uma IPA muito boa Com bastante lúpulo, bastante malt Mas tudo bem balanceado Dendo a proposta de uma cerveja com um pouco menos de lúpulo Menos de álcool, menos de cor Também tá uma cerveja aí excelente Não tem muito o que falar dela, eu quero beber ela só Realmente tá bem gostosa Espero que vocês gostem da cerveja Se alguém tiver alguma dúvida Deixa aí um comentário pra gente Que a gente vai se falando daí, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau